Agora eu conversei de volta com o meu ex-analista. De vez em quando eu converso com ele. Eu mando algumas coisas pra ele, às vezes, achando que, meu Deus, agora ele vai conseguir abrir os olhos. Ele não abre, gente. Ele viu o depoimento, eu mandei pra ele, né? Um depoimento de uma familiar, de uma vítima da Covid, lá do Prevent Senior, que eu já publiquei aqui nos meus canais também. Eu mandei pra ele. Gente, ele não comenta nada sobre isso. Ele não fala nada. Sabe? A única coisa que ele fala... Daí eu mandei um outro vídeo do Caco Schiocler, aquele ator, né? Falando da origem dos símbolos bolsonaristas, tudo, né? Que é tudo lá dos nazistas da Alemanha. Vocês sabem o que ele comenta? Eu acho que ele nem assiste o vídeo, mas se ele assistisse, sabe o que ele comenta? Que são atores, que são os que mamavam na Lei Rouanet. É isso que ele fala. Que os esquerdopatas são pessoas invejosas, doentes. Gente, é umas coisas assim... Eles é que são tudo isso, né? Agora eu vou perguntar pra ele o que ele acha daquele negócio da Damares. É por isso que eu comecei... Eu desbloqueio ele, né? Às vezes desbloqueio porque acontecem umas coisas tão absurdas. Eu quero saber o que ele pensa. Porque, por exemplo, a minha irmã, eu entro lá naquela porcaria que ela tem lá no Facebook e eu vejo, ela pensa igual a ele. O meu pai pensava igualzinho. O meu analista pensa, gente. Pense bem. Eu fui fazer análise com um cara de tanta merda que o meu pai colocou na nossa cabeça, na minha, né? Só que na minha não entrava as merdas, né? Eu só queria me livrar daquilo ali. E eu fui fazer análise com um cara que era igual. Só que ele não falava. Ele não era que meu pai... Meu pai era aquele grosso, né? Falava, sabe? Ele era tipo o Bolsonaro, assim, né? E esse meu analista, ele ficava nas sombras, né? Ele não falava. Então agora ele tá falando essas coisas porque eles se libertaram agora pra ser essa bosta que eles são, né? Nossa, eu penso, meu Deus, como é que eu pude fazer análise com um cara desse? E a minha irmã fala as mesmas coisas que ele. A minha irmã, ela viu... Eu falo dela, sabe por quê? Porque ela falou um monte de mim no Facebook dela. Ela escreveu cada coisa horrível sobre mim e as pessoas acreditam, né? Elas querem acreditar. Então é por isso que eu falo também. Ela escreveu lá no Facebook dela que a Damares, ela fez uma denúncia de pedofilia. Que isso existe. Porque a Damares falou, então existe. Não precisa investigar. Não, existe. Ela não percebeu que a Damares falou na frente de crianças, que ela fez um discurso pedófilo. Ela não acha isso. Ela vive falando que ela é contra a pedofilia, que tem que, meu Deus, executar até os pedófilos. Ela acha isso, sabe? Ela sempre fala isso. Só que uma vez, ela fez um discurso pedófilo na frente dos meus filhos. Ela fez igual esse da Damares. Ela falou para os meus filhos que eu fazia uma coisa muito grave para que os homens andassem atrás de mim. Eu não quero repetir o que ela falou. Foi uma coisa horrível de se falar com uma criança. Uma coisa nojenta que ela falou que eu fazia. Sabe? Meus filhos eram adolescentes. Eu estava na maior crise de depressão da minha vida e ela falou aquilo e toda a família presente e ninguém fez nada. Entende? Ficaram ouvindo. Eu chorando, confusa. Eu estava deprimida, estava confusa. Foi a pior crise de depressão que eu tinha na vida. Sabe? E os meus filhos ali. Gente, foi um horror. Quer dizer que foi... Hoje eu sei, né? Foi um discurso pedófilo que ela fez na frente dos meus filhos. Que deve ter modificado a visão que eles tinham de mim, né? Não é? E daí a Damaris agora fez essa coisa horrível, que a gente já sabe que é tudo mentira, que ela leu na... Naqueles sites de nazismo lá, da Deep Web, né? Que os pesquisadores já avisaram sobre isso. Né? E eu quero saber o que o meu analista pensa sobre isso. Sobre o discurso da Damaris. Ah, isso eu quero saber, gente. Isso eu quero saber. Por isso que eu estou conversando com ele aqui. Eu estou aguentando, sabe? Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Porque ele não diz. Quando acontecem as coisas graves, assim, que daí eu quero saber dele, que eu pergunto, ele não responde. Ele não diz. Ele faz enquanto que eu não mandei aquele troço. Engraçado, né? Olha, os tios que eu tinha, sabe? Eles tinham... E meu pai sempre aprovando, né? Eles tinham esse mesmo discurso do Bolsonaro. Que bandido bom e bandido morto. O meu tio, ele era delegado. Gente, ele contava as torturas que eles faziam na delegacia. Era época da ditadura, né? Ele contava que fazia um telefone, aquele negócio com as duas mãos, assim, ao mesmo tempo no vidro de uma pessoa, sabe? Os presos lá. Que eles faziam pau de arara. Que eles afogavam a cara do sujeito, assim, num bacia d'água, num balde. Eu acho que era. Talvez até na privada fazia isso. E eles riam, sabe? E riam. Meu pai ria, não sei o quê. Gente, eu também era criança, sabe? Eu ficava ouvindo essas coisas. Por isso que eu tenho tanto choque com um cara como o Bolsonaro. E com todo esse bolsonarismo. Esse troço me choca muito. Porque aqueles personagens da infância... Rede vivos. Porque o mundo parecia que tinha mudado. Embora essas pessoas... Eu sempre conheci. Eu vivo no Paraná, né? Vivi em Curitiba. Então, eu sempre conheci e convivi com pessoas desse tipo, tá? Eu tinha um primo que era um horror, né? Mas essas pessoas, elas falavam, assim, alguma coisa. E daí você saia de perto e não tinha mais ninguém que falasse também. Aí você ficava um tempo sem ver aquelas pessoas. Sabe? A tua cabeça desanuviava. E a sociedade não funcionava daquele jeito, né? Pelo menos parecia, né, gente? Olha, eu tive um namorado que ele virou juiz, sabe? Eu namorei ele três anos. Olha como eu fui cercada desse pessoal. Esse cara, ele me deu uma suga quando... Uma tarde. Ele estava estudando pra ser advogado. E começava a falar aquelas merda, né? Das leis. Não, porque a lei diz isso. Leis diz aquilo. Os troços injustos. Sempre pegando as coisas... Quem é injusto é que a lei diz que tem que fazer, né? Que é contra os pobres. Enfim, os oprimidos. Eu falei sempre pra ele. Sabe que você vai ser um advogado de merda, né? Porque você não questiona as leis. Você não quer mudar. Gente, ele me deu um soco no estômago. Ele me jogou contra uma parede. E me bateu. Me bateu muito. Ele ainda dizia pra mim. Chore, desgraçado. Você não tem nada. Mas eram meus namorados. Apaixonados um pelo outro. Era só a paixão que tinha. E ele fez aquilo. E eu chorei, claro, né? Depois ele pediu perdão. Sabe? Gente, foi assim. Então vocês viram o risco, né? Daí ele virou juiz. Aí depois eu saí com ele. Quando ele já era juiz. Isso muitos anos depois. Aí começou a falar de pena de morte um dia. Estava juntando com ele. Começou a falar sobre pena de morte. Ele falou que não precisava existir pena de morte no Brasil. Porque já existia. Uma pena de morte informal nas cadeias. Olha, daí eu fiquei chocada de volta. Daí eu comecei novamente a falar. Montei coisa pra ele, né? Mas, sabe gente? Essas coisas que a gente tem que ouvir. E eles todos, eles concordam com isso. Mas o meu analista. Esse pra mim é o mais chocante. Porque o cara é um psicólogo. Ele trata a cabeça das pessoas. Ele trata a cabeça das pessoas que ele despreza. Que ele odeia. E que ele quer acabar com elas. Como que? Esse cara não pode mais clinicar. Sabe? Eu já fiz uma avaliação negativa lá no consultório dele. Eu deixei lá. Ele tá pouco cagando. Ele continua lá. Acho que ninguém nem lê ou se lê. Eu não sei o que acontece. É uma coisa assim. E agora esse Bolsonaro? Será que ele vai ganhar de volta? Vocês já pensaram o que vai acontecer se o Bolsonaro ganhar? Eu não sei como é que tá a vida de vocês. A minha tá uma merda. Por causa desse governo. Tá uma merda. Inclusive a gente não tem mais amizade com nenhum familiar, né? Eu não tenho uma pessoa da minha família que é meu amigo ainda. Que eu consiga conversar. Nem meus filhos, gente. Porque eles também votaram no Bolsonaro.